E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo Estamos indo na Terra Sal Chevrolet de Mossoró Pra quem chegou agora, meu nome é Brito Almeida Temos Jeep Reneguei de Longitude 2020 53, ó 268 Virou 53, eu nem vi Temos um S10 com 5 anos Sinal aí legal Tem esse nome 3 tempos, por quê? Temos uma Bróis, uma Biz, um Reneguei de um S10 Todo dia faço vídeo de Duna, praia, revisão, acessórios, carros novos Tudo é o meu dia a dia, né? Gosto de câmeras, tento focar em carros Mas é tudo Asa Delta, Motovlog O intuito de a gente ver daqui a 6 anos Como a gente era, como estava, né? Dá uma chance aí, assista 3 vídeos Todo dia 11 horas, 18 horas, 23 horas Somos da Terra da Galinha Choca Local bem localizado Apenas 6 mil quilômetros de Nova York Vamos lá Estamos bem longe daquela avenida lá, viu? É grande, rapaz E não tá dando impressão de cidade grande, assim Muito limpa Parece ser segura O trânsito é devagarzinho, ó Um cara ali de lambreta A Chevrolet é fora da cidade, parece Lembrei o posto monólito O semáforozinho é só o... Ó Tem um centro aqui também, ó Dois quilômetros ainda Estamos indo é longe, viu? Ó o mapa aqui, cheio de cidade Eu sabia que tinha outras avenidas Mas... Não pensei que era tanto assim também, não Mas eu ainda acho que aquela avenida lá É a principal de tudo, né? Mas ó, é grande, gente Nós estamos longe daquele... Daquela pracinha lá Das árvores de Natal, né? Estamos já a uns 3 quilômetros E ainda falta 2 pra... Impressionante, viu? Se quiser mexer, pode enviar pro meu Podia ter colocado no meu Pra enviar a localização, como é? Ó como tem cidade ainda, ó Olha aí, Cava Já tá com desejo Vou ter que pegar Você ligou ela a meia-noite, né? Não posso nem olhar pra esse lado aí Olha aí, equipadora Aqui deve ser a segunda maior Tirando o Natal Eu vi na foto lá Natal Tem uma ponte lá Uma ponte lá Igual a do Rio Niterói O que é? O que é? É que eu tô tentando Não olhar pra aí Pra não ter que editar e... Eu feio Apareço no vídeo Vou ser bonita Não quer aparecer São os mototáxis De preto Com as bichinhas verdes Estranho o carro sem um rack Sem um Santo Antônio, viu? Fica só a cabine ali Parece até que tá desprotegido Parece até que tá desprotegido Mas fica muito belinha também Já tô com vontade de partir ao vídeo Eu não gosto de... Eu gosto de fazer específico No pé da porta lá, né? Aí vamos entrar Vai que a gente não é recebido Sei lá Mais luzinha de Natal, né? Aqui, ó Um Ibis Motel Hotel, né? É um hotel, ó Jararaca Eu não vi uma rua ainda De um carro só Rua, nem que seja de pedra Ó, eu vi agora Só falar Tá aí, ó É uma garagem, né? Nem uma rua E ontem Quando a gente A gente pegou um chão de terra Na posada lá, né? Só vejo Rua duplicada Assim, ó Shineraia, ó Ixi, merece Mereci uma semana Destrinchando aqui tudo, viu? Ó, localiza Vamos andar de Trailblazer? Alugar uma Trailblazer Eu não vi, não Ainda bem Vi um Antoro Cheio de carro Semi-novos Moto Oeste Honda Será carros? É Três carros E os usados ali Só tem dois Um Renegade E um Civic Tá aí a Chevrolet, ó Acertei Terra Sal É Uma Hyundai Não tem nem um carro Faça um retorno E depois Seu destino Estará à direita Aqui já tem um trânsitozinho Vou pegar aqui à esquerda Não compre carro hoje Eu ia comprar um carro agora Aí eles já expulsam o cara É, amanhã deve ter uma Nossa, que Acho que não tem nem centro aqui Achei que o centro era lá Onde dormimos Agora eu não digo Agora eu me perdi Incrível Outra Yamaha Seu destino está à direita A gente aporta melhor Essa daqui Ou aquelas Semi-novos Vamos ficar aí no ar, né? Vamos lá, galera Eu tinha botado 4K de novo Mas eu baixei de novo Para 2.7K A temperatura não aguenta não Bom dia Bom dia Só um minutinho Que eu vou aqui Vou vim aqui Vim o relógio, está lá É longe Tá ligado Não vai entrar não Eu vou entrar, só vem aí Agora sim Primeira vez Primeira vez que acontece Eu esqueci o relógio no hotel E o Sun Life E aterriado É Agora vamos olhar o Air Notes Aqui um branco Parece ser do antigo Parece outro vídeo, né? Mas vamos ver Esqueci meu relógio lá no hotel Deixa eu mandar aqui um mensagem para ele Eu acho que gravei, pessoal Eu acho que gravei, pessoal Eu acho que a batata na porta Feri o dedo aqui Deixa eu ver se eu acho aqui O telefone do hotel Quer ver? Bom dia, amigo Eu fiquei no quarto 301 Eu acho que eu deixei o relógio aí Na via do banheiro Já, já eu volto Vamos começar aqui um outro vídeo, pessoal Bom dia